Eu vim de muito longe Por muito tempo sumiu Agora esse balanço tomou conta do Brasil Tomou conta do Brasil E o mundo vai dominar Do porro a pé de serra ninguém pode duvidar Pra ninguém duvida chega em perto vem aqui Porque minha safona vai voltar pra sacudir Tá, tá, tá tentando dominar Tá, tá, tá tentando dominar Tá, tá, tá tentando dominar Do porro a pé de serra tá tentando dominar Tá, tá, tá tentando dominar Tá, tá, tá tentando dominar Tá, tá, tá tentando dominar O porro a pé de serra tá tentando dominar Esse porro tá tomando conta do Brasil E do mundo inteirinho, viu? Eu vim de muito longe, tô aqui pra lhe falar O porro a pé de serra tá tentando dominar Ele se escondeu, por muito tempo sumiu Agora esse balanço tomou conta do Brasil Tomou conta do Brasil E o mundo vai dominar Do porro a pé de serra ninguém pode duvidar Pra quem duvida chega em perto vem aqui Porque minha safona vai voltar pra sacudir Tá, 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 tá tentando dominar Tá, tá, tá tentando dominar Tá, tá, tá tentando dominar O porro a pé de serra tá tentando dominar Tá, tá, tá tentando dominar Tá, tá, tá tentando dominar Tá, tá, tá tentando dominar O porro a pé de serra tá tentando dominar Música